Olá a todos e bem-vindos ao estar aqui ao canal. Hoje trago-vos mais um binge watch e desta vez é de séries da Netflix. Mas antes de passarmos para o vídeo, não se esqueçam, subscrevam o canal se ainda não tiverem feito e sigam-me pelo Instagram para ficarem sempre a par de novos vídeos. Depois do sucesso do último binge watch, que agora que eu estou a pensar, em termos de visualizações, não foi um grande sucesso, mas lá está, nós estamos a ter problemas no YouTube. Mas pelo feedback que vocês me deram nos comentários, eu achei que o feedback tinha sido bom o suficiente para continuarmos com esta série do binge watch. Então, para quem ainda não viu o vídeo, vou deixar o link aqui em baixo. É então o binge watch dos documentários que estão disponíveis na Netflix e hoje vou falar das séries que eu gosto da Netflix, exclusivamente da Netflix. É verdade que a Netflix tem mil séries e eu, para reunir tudo num só vídeo, ficávamos aqui até 2020. Portanto, não posso estar a reunir todas as minhas séries que eu gosto ou que recomendo num só vídeo. Por isso, eu acho melhor partir isto por partes, por géneros ou por, neste caso, só da Netflix. E mesmo assim é difícil porque vou perder muitas das coisas. Mas pronto. Vou tentar englobar aqueles que eu mais recomendo, que são produzidos pela Netflix. E eu sei que isto parece que eu estou patrocinada pela Netflix. Não estou. Mas Netflix, se quiserem, eu estou disponível. Não seja por isso. Eu tenho aqui então algumas séries da Netflix que eu gostava de recomendar porque eu já vi e gosto muito. Mas, em primeiro lugar, antes disso tudo, eu queria adicionar um nome que eu me esqueci de dar nos documentários da Netflix. porque, na lista que eu tenho aqui ao meu lado, eu enganei-me e pus este título nas séries em vez de pôr nos documentários. Portanto, não me levem a mal. Vou só incluir este pequeno extra aqui porque alguém me chamou a atenção e tinha toda a razão porque eu própria adoro este documentário, que é É uma palavra difícil de dizer, mas vocês sabem o que eu estou a falar. Se não sabem, têm de ver este documentário. É mesmo, mesmo, muito bom. Eu mal posso esperar que saia a próxima season porque, come on. Este documentário acompanha a vida de um homem que foi acusado de um crime e foi preso, foi para a prisão durante, acho eu, 17 anos e, finalmente, ele conseguiu provar a sua inocência e saiu da prisão. Mas, depois, houve... Eu não quero fazer spoilers, mas, basicamente, não acabou aí a história, se é que me façam entender. E é muito bom este documentário. Faz-nos pensar, faz-nos duvidar daquilo que nós estamos a ver. Eu ainda não tenho a certeza do que é que eu acho, honestamente. Portanto, é muito bom. E não dá para parar de ver. Vêem o primeiro e vêem a season toda. Portanto, eu recomendo vivamente. vou-vos deixar agora com o trailer para vocês verem. Penny Bernstein was everything that Stephen wasn't. So, just think of the two of them side by side. It was no real investigation done by the sheriff's department. The sheriff told the DA not to screw this case up. He wanted Avery convicted of this crime. There isn't one iota of physical evidence in this case that connects Stephen Avery to it. In fact, the sheriff was told by the police you have the wrong guy. So, vamos agora passar para as séries. A primeira série que eu tenho para partilhar convosco é o 13 Reasons Why. Esta série foi muito controversa quando saiu porque tem uma natureza bastante sensível. Fala de temas sensíveis. Fala sobre bullying. Fala sobre suicídio. Fala sobre abuso sexual. Fala sobre muita coisa que é um bocado tabu. Não é bem tabu, mas a forma que eles abordaram a questão foi de uma forma bastante... Como é que eu ia dizer? Não é a forma que nós estamos habituados a ver estes temas a serem abordados, mas eu achei honestamente que foi uma série brilhante. Achei mesmo que foi a primeira season, que é a única coisa que nós temos até agora, que eles vão fazer a segunda season, mas eu achei que a primeira season foi feita de uma forma completamente brilhante. Acho que fizeram aquilo de forma a que as pessoas compreendessem. Eu dei comigo... Vi esta série duas vezes. A primeira vez vi sozinha e a segunda vez vi com o João. E é incrível a diferença de reações que cada um de nós teve a ver a série. Eu achei muito engraçada a forma como ele reagia a determinadas coisas e a forma que eu reagia a determinadas coisas. Ele achava que algumas coisas que mostravam na série que estavam a exagerar, porque é que ela reagia assim, que é uma coisa tão pequena, etc. Isto também não acontece. E eu aí tinha de lhe dizer, ó João, não só isso acontece, como já me aconteceu a mim, já aconteceram amigas minhas, isto é uma coisa que acontece. Tu é que não sabes, porque és homem. E iniciou uma conversa muito interessante entre mim e o João, porque realmente ele não tinha a noção que algumas coisas aconteciam, ou que ao acontecerem determinadas coisas, as consequências iriam acontecer assim, porque realmente isto de ser mulher neste mundo é difícil. Há coisas chatas com que nós temos de lidar e temos de aturar e temos de aceitar. E foi muito interessante partilhar isto com o meu marido e explicar-lhe o meu ponto de vista e ver a reação dele às coisas que aconteceram na série. Porque, honestamente, do ponto de vista de uma mulher que já passou pela adolescência, eu achei que a série estava muito bem feita. Eles agarravam em temas muito atuais. Porque eu, atenção, eu não cresci, particularmente na altura em que havia... Quer dizer, eu cresci na altura não era do boom da tecnologia, mas estava a começar a aparecer os i-fives e os telemóveis e etc. Mas mesmo assim era muito, muito calminho e mesmo assim eu sofri com algumas das coisas que aconteceram a protagonista da série. Por isso, eu achei uma série muito boa. Eu acho que estou a falar demasiado deste assunto, mas é uma coisa que realmente me impactou e eu recomendo vivamente. É gráfico para o final da season. Se alguém desse lado for um bocadinho mais novo, eu recomendo haver esta série com alguém um bocadinho mais velho para haver aquela conversa e aquela ajuda. Tal como eu tive com o João, tínhamos dois pontos de vista diferentes e ele teve a minha interpretação da série e mudou o ponto de vista dele, tal como isso aconteceu. Eu também recomendo às pessoas mais novas porque há coisas um bocado mais fortes que precisam de ser explicadas, mas eu acho que esta série é mais indicada para quem está no secundário, acho que é muito indicado para nós termos cuidado com aquilo que dizemos, com aquilo que fazemos, com a forma que agimos e tratamos as outras pessoas. Portanto, eu acho-me muito boa a série para ver. Em segundo lugar temos o Stranger Things. O Stranger Things, eu andei a resistir, eu admito, eu sou daquelas pessoas que resiste, que resiste até à última e depois adere e depois adora. Eu sou essa pessoa. E o Stranger Things não foi de todo exceção. Eu e o João papámos esta série em pouquíssimos dias e só não foi mais rápido porque era durante a semana e o João tinha de trabalhar-se. E ele fez-me prometer que não via sem ele. Por isso é que demorámos o tempo que demorámos e não nós tínhamos visto aquilo no fim de semana inteiro. O Stranger Things é um bocado uma série de culto, mas está muito bem feita. Está centrada à volta de quatro personagens principais, quatro, cinco, cinco personagens principais, cinco, cinco personagens principais, que são miúdos. E os atores é que fazem esta série brilhar. A sério, os miúdos são excelentes naquilo que fazem. Eles tornaram um conceito completamente... O que é que vocês estão a dizer? Não estou a perceber muito bem o conceito para uma série mesmo, mesmo, mesmo muito boa, com pés e cabeça, muito bem feita, muito bem explicada. Fez com que as séries mais de sci-fi, fantasia, monstros e não sei o quê, se tornassem mais mainstream, que eu aprecio por completo, porque eu sempre adorei e às vezes as pessoas olham para nós de lado porque nós gostamos de coisas tipo sci-fi ou magia, Harry Potter ou outra coisa qualquer e dizem que nós somos nerds, mas agora é aceitável. Agora toda a gente gosta dessas coisas, portanto, obrigada Stranger Things por existir. 99 out of 100 times, kid goes missing, the kid is with a parent or relative. What about the other time? What? You said 99 out of 100. What about the other time? The one! Este é uma... é uma série, sim, é uma série. Aqui é o Queer Eye. Este programa, se vocês se lembram, insisti há alguns anos atrás, que era o Queer Eye for the Straight Guy, que era constituído por 5... 4 ou 5 homens gays que tinha como objetivo... era daqueles programas de makeovers, basicamente, em que um tratava do cabelo, um tratava da roupa e era assim uma coisa desse género, tipo Stacy Clinton, What Not to Wear, mas com 5 homens gays a dar os conselhos a homens heterossexuais. Mas eu lembro-me de ver essa série e de pensar, ok, está bem, é interessante, mas não era nada para ela, é? Era mais uma série de makeovers. Agora, esta série voltou para a Netflix, mudou os conselheiros, mudou a equipa de homens gays que constitui o Queer Eye e eu acho que, desta vez, eles agarraram neste tema e fizeram uma coisa muito bem feita. Eu dei comigo a chorar em todos os episódios, porque eles não foram só agarrar naquele ângulo do homem heterossexual que se sente um bocado desconfortável com o homem gay e que, entretanto, a coisa evolui e ele ajuda o imenso e não sei o quê e eles riem-se juntos e acabam amigos. Não foi bem por esse ângulo que eles agarraram. Eles agarraram em questões sociais e foram buscar homens que eu não estaria à espera que eles fossem buscar e puseram-nos a interagir com a equipa do Queer Eye e o que resultou disso, em todos os episódios, foram histórias lindas de deitar lágrimas, mas haviam conversas importantes, interessantes a acontecer em cada um dos episódios sobre acontecimentos atuais, sobre coisas que as pessoas sofrem hoje em dia, sobre coisas que as pessoas pensam hoje em dia e é um bocado um programa que, pelo que eu vi e pelo que eu interpreto, é mais para quebrar barreiras e quebrar aqueles preconceitos que as pessoas têm, mas não é o típico preconceito de o homem heterossexual não se sente confortável com o homem gay. Vai muito para além disso, vai muito mais a fundo. Eu sinto que é um programa muito mais profundo do que aquilo que ele era anteriormente e acho que vale muito a pena ver. Vejam o primeiro episódio para verem o que é que eu quero dizer. Se gostarem, se sentirem o que eu senti, que foi a lágrima no canto do olho e depois mais uma e depois mais uma e depois... Não estão os meus lenços. Basicamente foi isso. Portanto, se vocês sentirem o mesmo que eu, vão perceber e vão continuar a ver o resto da série sem parar, porque não dá. A série seguinte é Alias Grace ou Alias Grace, não tenho nem a certeza, que vem da Mente Brilhante da Margaret Atwood, que foi a escritora que também escreveu o livro que inspirou o Handmaid's Tale, que, se vocês não viram, aconselho vivamente a ver. Noutro binge watch é de falar disso. Mas, neste binge watch, estamos a falar então do Alias Grace, que é um bocado do género do Lizzie Borden to Connects, que é a história de uma mulher, a Grace que viveu há muitos anos atrás, na época dos... Eu nem sei dizer... É na altura em que se andava a cavalo, basicamente. Que se andava a carroças de cavalo, puxadas pelos cavalos. Não estou a lembrar qual é que é a década, mas vocês digam por aí nos comentários. Eu estou com preguiça para pensar. Mas pronto. Nessa época, houve um assassinato e é basicamente a história onde mostram um médico a tentar chegar à verdade e é como o Lizzie Borden to Connects, porque essa série também é um bocadinho semelhante, no sentido em que vocês chegam ao final e não sabem bem qual é que é a verdade. Eu vi a série e fiquei sem perceber muito bem qual é que era suposto ter sido a conclusão final. Ela fez ou não fez? Eu não sei. Não consegui chegar a ser uma conclusão definitiva, que é um bocado o objetivo da série, tal como a outra que eu estava a dizer. Mas está muito bem feita, está muito bem contada. Esta mulher é um gênio, portanto, por favor, adaptem mais dos livros dela em séries porque está a resultar. Faz todo o sentido. Esta foi uma que eu falei no primeiro binge watch que é o Narcos. O Narcos é uma série muito boa. Esta série segue o ponto de vista dos polícias e também dos criminosos na história inteira do Pablo Escobar e, posteriormente, na história do Cali Cartel também. É mesmo muito boa. Eu recomendo vivemente. É uma série que está muito bem feita, está muito bem contada e eu, como vos tinha dito antes, como já tinha visto o documentário, foi ainda mais engraçado para mim ver porque eu já sabia mais ou menos o que é que ia acontecer e eu acho que está muito, muito, muito bem feito. O protagonista é excelente. Na segunda season temos um ator português por lá, portanto, é sempre bom. Uma pessoa que fica sempre bem desiasmada. Mas é uma série que está muito bem feita, portanto, eu recomendo vivemente. Seguinte é The Crown. The Crown está tudo nesta vida. Eu adoro esta série. Eu gosto muito de séries históricas, de séries que acompanham alguém na história lá para trás e esta segue a história da, na altura, a princesa Elizabeth e o príncipe Philip e, essencialmente, acompanha a história deles. É fascinante ver esta série. Obviamente que eles devem, pronto, não é, dramatizar um bocado para a própria série, mas muitas das coisas que eles mostram foram coisas que aconteceram na vida real. Uma das coisas que eu mais gostei de fazer enquanto vi esta série era, acontecia alguma coisa e eu ia ao Google ver o que é que tinha acontecido e quando realmente isso tinha acontecido. Era super interessante estar, tipo, a ver isso acontecer na televisão, na série e depois estar eu na Wikipédia a acompanhar ao mesmo tempo. É super educativo, ou seja, dá-vos vontade de aprender mais sobre aquele assunto e de saber o que é que aconteceu naquela altura e quais é que foram as consequências. É mesmo, mesmo interessante. E por último, que é a nova loucura que está por aí e que, de novo, eu esperei e disse não, não, eu não vou gostar até ver e vimos no instante é La Casa de Papel. Esta série é tudo na vida. Eu adorei. A música está na minha cabeça. Não sai. Eu adoro a música. Pus no outro dia no Spotify a lista dos hits portugueses correntes e havia duas versões dessa música. Quem sabe da música sabe o que é que eu estou a falar. Quem não sabe vai ver. Esta série é mesmo muito boa. Esta série segue uma equipa de como é que eu ia chamar? Assaltantes? Criminosos? Assaltantes? Sim, diria assaltantes. Não, se tecnicamente estão a fazer isso. que têm um super plano para assaltar a Casa da Moeda espanhola. Opa! Está tão bom. É tão inteligente. Aquilo é um bocado um género de Ocean's Eleven mas em espanhol e na minha opinião um bocadinho melhor. Mas isso só eu não é próprio. Já vi Ocean's Eleven há muito tempo atrás. Mas eu acho que gosto mais da Casa de Papel. As personagens são excelentes. Os atores brilhantes. Portanto, malta, se vocês ainda não viram, agarrem em vocês mesmos e vão ver. Vejam isto no fim de semana porque vocês vão querer fazer binge-watch. Literalmente binge-watch disto porque é impossível parar de ver. me chamo Tóquio pero cuando comenzó esta historia no me llamaba así. Como te suena 2.400 millones de euros. ¿Qué vamos a robar? La fábrica nacional de moneda y timbre. Las gracias por haber aceptado esta oferta de trabajo. La fábrica nacional La fábrica nacional de moneda y timbre. La fábrica nacional Y timbre. Com isto chegamos ao final da nossa lista. Eu espero que vocês tenham gostado. Digam-me aqui nos comentários se vocês já viram alguma das séries que eu mencionei. Se gostam ou não das séries que eu mencionei. Não se esqueçam, eu já vi mais séries. Eu não estou a esquecer de pôr séries. Mas, às vezes, é difícil pôr tudo numa só lista. Não dá. Digam-me também aqui em baixo, como é que gostavam que eu dividisse os temas portanto digam-me se vocês gostavam que eu fizesse sei lá, uma lista para séries dramáticas ou séries de comédia ou preferem que eu faça, não sei por género, por ator por canal, não faço ideia digam-me vocês, ajudem-me a organizar mais ou menos aqui na minha cabeça, para eu perceber como é que eu consigo fazer estes vídeos e apresentar as coisas de uma forma mais organizada, porque eu gosto imenso para estes vídeos e eu espero que vocês também eu tenciono fazer mais, portanto podem ficar aí à espera que eu tenciono fazer mais antes de irem embora, não se esqueçam, subscrevam o canal aqui em baixo, se ainda não tiverem feito, sigam-me pelo Instagram para ficarem sempre a par de novos vídeos, e por hoje é tudo eu espero que vocês tenham gostado, beijinhos até o próximo vídeo E aí 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 E aí